Olá gente, tudo bem com vocês? Bem, eu vim aqui nesse vídeo agradecer Teve algum de vocês que me fez um pix onde pra mim de 10 reais E aí hoje, meu lanche da tarde e meu café da manhã é praticamente com esses 10 reais que um de vocês fez o pix pra mim, tá? Quem quiser me ajudar, gente, meu pix é o imegan.hotmail.com Mas, gente, vou falar aqui uma coisa pra vocês Aí, né, alguma de vocês me deu 10 reais, que o pix foi de 10 reais, né? Passou uma pessoa aqui por mim agora, uma senhorinha, e aí, surda, né? E aí eu tava com 1 real assim, ó, fiquei com dó dela e comprei isso aqui dela Pra ajudar ela, né, gente, num sol quente desse, né? E aí eu fui lá e comprei isso aqui com esses 10 reais, né? Esse aqui é bonitinho, esse cartãozinho aqui, né, gente? Mas foi pra ajudar ela mesmo, viu? Fiquei com dó, né, gente? Nem tenho, mas o pouquinho que eu tinha ainda, ajudei ela ainda, tá? Certo, gente? Aí, gente, olha... Comprei aqui o básico, né? Aqui tem pães... Ai, grudou aqui, pera... Aqui tem pão, gente, ó... O quilo do pão 14,99... Peguei 4 pães aqui, tá? Pra eu tomar agora de café da manhã... Pra eu tomar agora de café da tarde, lanche da tarde e amanhã, tá? E aí deu 4 reais e 5 centavos... Praticamente 1 real cada pão... Que horror, né, gente? Quando eu era menorzinho, 1 real dava 10 pães, gente... Aí peguei aqui as salsichas... Peguei da mais barata também... Peguei 4 da Seara... Que deu 3,16... Certo? E peguei um suquinho aqui pra mim, ó... Peguei do mais barato também... 1 real... Tá bom, gente? E aí essas coisinhas aqui... Deu... 8,20... Com... O negocinho que eu comprei pra ajudar a senhorinha... 9,20... 10 reais o valor que vocês me deram... Que um de vocês fez o Pix pra mim, tá bom? Então é isso, gente... Vou agradecer... E agora eu vou tomar aqui o meu lanche da tarde... Graças a um de vocês que fez o Pix pra mim... Tá bom, gente? Aí... Eu vou abrir aqui esse piu-piu... Pera... Tava aqui tirando... Aqui é um cartãozinho, tá vendo? E aí o que eu vou fazer, gente? Vou colocar aqui, né... O nome de vocês... Nossa, escrever com a mão e gravar é difícil... Seguidores do YouTube... Para... Megan Fiorelli... Certo, gente... Ih, passei o dedo e ele borrou... Mas o cartãozinho é uma gracinha... Muito obrigado a essa alma bondosa, caridosa... Que me deu... Me doou 10 reais... É graças a você que eu vou tomar o meu café da tarde agora... E amanhã tomar café da manhã... Certo, gente? Deixem o like pra mim no vídeo... Se inscrevam no canal, gente... Tchau, gente... Tchau, gente... Curte o vídeo...